Então, hoje no nosso município e a nível também de mundo, a nível de mundo, nós vivemos situações de impactos ambientais, impactos eixos que trazem muitas problemáticas, principalmente problemáticas que prejudicam os seres humanos. Então, tudo aquilo que é feito pelos seres humanos em relação ao meio ambiente, trazem malefícios aos próprios seres humanos, como bem foi dito em relação às doenças, doenças respiratórias, doenças de pele e entre outras situações. Doenças estas que são ocasionadas pelas queimadas, irregulares, pela questão do lixo inadequado. E, hoje em dia, nós temos diversas pessoas que contribuem com atitudes maravilhosas, como, por exemplo, a associação dos catadores. E nós podemos perceber que é uma atitude muito boa em relação ao que acontece no nosso município, porque o que seria, já pensaram o que seria se não fosse a associação dos catadores para fazer a coleta de forma correta, de forma adequada.